Quer comprar cartas de Yu-Gi-Oh! Vá para Liga Yu-Gi-Oh! Carta das melhores lojas e melhores preços. Use o código promocional GAME RADIOATIVO para conseguir mais cupons nos sorteios mensais e ganhar mais cartas. Liga Yu-Gi-Oh! Link na descrição. Eita meus queridos cabeças, começam tranquilo com o Star. Isso aí, estamos hoje aqui para um vídeo um pouco diferente. Normalmente eu não costumo fazer partidas, né, tipo gameplays comentados, né, diretamente assim de reprises. Mas hoje eu quero mostrar aqui para vocês. Muitos sabem que eu fui no Nacional do Yu-Gi-Oh! Joguei lá para brincar, mas teve também a modabilidade Master Duel. Que eu fui o vice-campeão, né, não ganhei nada, mas fui o vice-campeão, né. Só que eu queria mostrar para vocês aqui, ó, a minha partida da semifinal. Eu ganhei ela, né, que vocês podem ver, esses dois luzes aqui do topo é porque eu perdi. Mas os, aqui ó, esses três aqui foram as que eu joguei, tá certo? Eu vou querer mostrar para vocês essa primeira partida que eu ganhei e essa outra aqui que eu ganhei, tá certo? Porque foram partidas muito boas, assim, tipo, é aquela coisa de tu jogar e tu sentir. Cara, Yu-Gi-Oh! é um jogo que, tipo, te dá umas emoções, tá ligado? Tipo, mesmo cada um dando, tipo, né, range traps, negação e tal, assim, ainda assim, tipo, foi uma partida frenética. Então, tipo assim, ó, no caso aqui eu, né, eu vou comentando coisas que eu não lembro certinho. Já faz, aqui, umas duas semanas que eu joguei, então, alguma coisa eu provavelmente posso ter esquecido, né. Eu comecei aqui, já resolvi começando aqui com o pote da prosperidade. Aqui, ó, você pode, aqui, ele tá jogando de Nightmare, aqui com o Mecha Knight, né, Mecha Cavaleiro. Aí tem Nibiru e Ashe aqui, então, já sabe, eu já imaginei que eu ia tomar, né. Eu já tô esse pote já pensando, vou tomar. Aí, ó, deixa eu acelerar aqui essa parte da ativação. Aí, beleza, não cruzou. Aí eu, eu tenho uma cópia desse aqui, né, do Cast Tire, né, eu estou jogando de Cast Tire, que era o deck que eu ia jogar o Mundial. Só que acabou que eu não consegui engrenar por, enfim, N motivos. Enfim, eu não queria ter começado, né, com essa carta aqui, é o Cast Tire que a gente menos quer começar. Mas, enfim, paciência. Tive que fazer isso, aí peguei as traps, tive que setar. E foi um abraço, né. Talvez eu não deveria ter setado essa Ogre aqui, talvez, mas... Enfim, essa Ogre não, esse Comprado Justo. Aí ele já começou dando a Ibi. E a Ibi tem um... Daí eu já dei um Max C, beleza. Ele me deu uma Head Trap, então, né, vou dar uma outra Head Trap. Provavelmente eu comecei com dois Max C, tá ligado. Aí ativei a Trap já pra deixar ativada. Ele já fez ali um Link, Lingarible, Lingurible. Aí fui comprando. Aí agora ele ia invocar essa criatura aqui no meu campo. E, né, pra quem não conhece ela, ela tem um efeito que... É... Quem controla não pode fazer monstros por invocação especial, exceto o Link. Né, então eu já ia ficar travado. Eu não ia conseguir dar o meu Cast Tire. A não ser que eu me livrasse dela, né. Aí ele foi combando, né. E eu só, tipo, cara, de boa. Tipo, eu assim, cara, eu duvido muito que talvez ele consiga ganhar. Nessa rodada, assim, né, me dar um OTK. Uma probabilidade existia, né. Eu tava só olhando pro cara lá me enfrentando, tá ligado. O Frasset aí, salve, né. O Frasset, se tiver vendo esse vídeo aqui, porque foi autos duelo, tá ligado. Foi comando e tal. E eu de boa, assim, beleza. Pelo menos tô comprando aqui, talvez, né, o comeback vai ser legal. E ele tava jogando, tipo, frenético mesmo pra eu comprar. Eu acho que ele estava realmente jogando com uma mentalidade de muito provavelmente me derrotar. Né, mas eu acho que daí ele deve ter pensado. Não. E beleza, eu fui jogando, né. Daí fui jogando coisas pra baitar, né. Joguei isso aqui pra tirar o link dele. Dei um upstart. Ó. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu pausar aqui. Essa aqui é a armadilha mais desgraçada desse deck. Que é, tipo, ó. Quando é ativado, você pode escolher um nível 5 ou mais no cemitério por especial. Aí negue qualquer efeito de monstro que seu pano de controle ative na mesma coluna. Que um mecha cavaleiro que você controla. Então ele tem efeitos pra ficar trocando o monstro dele de coluna, né. Não com esse monstro aqui, mas tem outros monstros que fazem isso. E assim ele sempre vai parar os efeitos das minhas cartas, né. De monstro, no caso. E ele com dois inimigos na mão ali, né. Aí beleza, eu fui jogando. Ativei o campo, peguei o que atira. Invoquei o Heisenheart, já fiz nível 7 ali. E ele já, já deu efeitinho. Aí ele ia invocar do cemitério. Ia dar na mesma coluna ali do Heisenheart. Aí eu não ia conseguir aumentar pro nível 7. Então, beleza. Aí eu já dei a outra habilidade. Aí ele foi lá, invoquei a Mascarena. Aí ele invoquei o Lagomente Ara. Bani ali, né, pra dar o efeito dela na invocação, né. Quer dizer, eu bano ela. Eu bano uma carta pra invocar ela. Tem que ser uma Cast Hero ou Lagomente Ara. Enfim. Aí ele deu uma outra magia ali pra invocar o Mecha Cavaleiro. Aí eu dei uma Ashe assim. Ah, não. Não, que é demais daí, né. Aí ele deu outra aqui, ó. Pra o efeitinho do Eclipse. Que desse um Eclipse. E vai trocar a zona dele. No caso, ele não vai deixar eu ativar esse outro efeito dessa criatura aqui. Só que daí aqui eu fiz diferente, né. Porque daí o cara deu esse efeito pra talvez bloquear aqui. Mas, mas, como eu invoquei o Ferri, né. Eu forcei, né. Eu botei o Ferri pra justamente forçar ele nessa situação aqui. Aí, não sei se também foi a melhor jogada. Porque a gente vai jogando e tem o tempo, né. E pra vocês não aparece o tempo aqui. Aí como eu queria invocar mais monstros por invocação especial do Estradex. Só que eu não conseguia por causa da Ibi. Aí, beleza. Vou fazer aqui uma polusa. Pelo menos assim eu consigo dar uma travada nos bichos do oponente. Tá certo, né. Nos efeitinhos chatos. Aí fui bater, né. Assim, tipo, não era o que eu queria fazer. Mas essa negação dessa carta aqui me atrapalhou demais. Aí, né. Resolveu dar o bait ali do Nibiru, né. Mas eu, obviamente, ia negar o efeito. Só que o ruim é que ele ainda ia ter o Nibiru na mão, né. Então eu até pensei, cara. Será que eu dou ou não? Só que daí, enfim. É pressão social. Às vezes tu tá jogando ali um evento e daí, tipo, tu não sabe se é realmente a melhor decisão. Tá ligado? Aí, enfim. Dei eu fui dando tudo, né. Fui dando. Dei aqui. Só que aqui eu acho que não vai funcionar por causa da trap. Então meio que ativei tudo em sequência. Pra ver se talvez o oponente fosse trocar a zona. Não sei, né. Enfim. Fui forçando ali de qualquer forma. Mas você vê, cara. Tipo, a interação minha, a interação do oponente. Tipo, ele dá pra ver que ele tá com o campo mais forte, né. Então vocês vão ver como é que eu vou chegar na minha vitória, né. Ó, vamos lá. Ele fez mais um Link. Ele fez a Lib. Aqui é a minha B. Né, a polusa tá meio que miada, né. Porque tá aqui na reta aqui dessa armadilha aqui, né. Do monstro. Aí ele foi invocando. Deu assim, bafo. Beleza. Fui comprando cartas, né. Pelo menos eu tinha o meu segundo Max C que me deu um pouco dessa vantagem, né. Aí vamos lá. Ele foi mais uma. Aí agora ele fez aí super mascarena. Tem coisa que eu não tô lembrando. Então, tipo, eu vou vendo e vou lembrando e comentando com vocês, né. Isso aqui eu acho que meio que a galera deve saber o que faz, né. Então, enfim, ele vai banir. Aqui foi uma coisa que eu lembro que a gente se olhou assim e ele falou. Fiz merda, tá ligado. Porque ele ativou o efeito. Quando ele é invocado por invocação Link, ele pode banir uma caça de qualquer cemitério. Né, do campo ou do cemitério. Só que os monstros dele não podem atacar diretamente. E ele não leu essa parte, né. Ou não, provavelmente não memorizou. E eu assim, beleza. Fiquei tranquilo, assim, ó. Beleza. Como ele vai banir. Beleza, baniu a polusa. Morrer eu não morro. Aí, ó. Aí ele botou até na fase de batalha. E aqui foi um erro, né. Tipo, eu dei já o confronto justo. Né. Aí. Aí aqui, tipo, quer dizer. Não foi tão erro. Né. Porque, enfim. Eu só vou conseguir tirar meio que uma carta dele ali, né. Tive que forçar uma interação. Até Ashe no meio desse processo aqui. Mas ele ter entrado na fase de batalha me possibilitou usar o confronto justo. E daí eu sabia que não ia perder no momento que ele deu o efeito da SP. Então, fiquei um pouco mais tranquilo, né. Aí, agora deu um end phase. Vai voltar. Enfim. Meio que ficou elas por elas. Aí eu dei aqui já o primeiro efeito. Que eu dei safe aqui, ó. Que eu dei na frente da SP mascarina. Porque eu ia conseguir realmente finalmente ativar o efeito do Cast Tira, né. Era o que eu estava pensando na vez. Só que ele já meio que deu na invocação. Foi na invocação ou foi no efeito? Ah, não. Foi no efeito. Foi no efeito. Então, beleza. Ainda consegui buscar o nascimento do Cast Tira. Foi tudo certo. Aí, deu pra ativar. Aí, agora com o efeito dela eu vou conseguir trazer um que está no cemitério ao banido. Trouxe o Fenrir. Saber que ele ia ativar. Aí, já dei o preparações Cast Tira. E daí, no caso... Agora ele ia ter uma outra tomada de decisão. Mas, normalmente as pessoas dão no Fenrir. Aí, agora, ó. Pegou pra mão. Aí, agora eu vou invocar o... A Reisenheart. Que, pra mim, seria... Os dois são muito bons, tá ligado? Porque, ó. Deu até... Pedi pra pausar. Enfim. No caso aqui, como eu trouxe esse... Pra mim, era de boa. Porque, tipo assim... Aqui eu ia buscar qualquer bicho. E aqui... Era o que eu queria fazer que era... É meio que... Fazer o X-Spon Z7 que eu ia querer fazer, né? Aí, eu até invoquei mais uma, né? Na Diablo Star. Aí, agora eu vou setar uma do deck. Né? Eu setei aqui essa magia aqui e tal. Aí, dei o... Esse aqui que me faz invocar mais um do deck. Aí, beleza. E os meus recursos estavam acabando, né? Aí, ele me deu o Nibiru. Aí, eu falei... Meu Deus do céu, cara. Aqui, no caso, foi um... Tipo assim, era uma coisa que eu... Já esperava que eu ia tomar. Em algum momento, tá ligado? Mas, enfim. Eu ia ter que... Ativar. Porque esse meu deck faz muito Special Summa. Então, era muito difícil eu não... Eu não tomar esse Nibiru. A menos que eu fizesse alguma negação. Mas, eu... Eu provavelmente ia tomar. De uma forma ou de outra, sabe? Aí, aqui ele me deu um token de 11 mil de defesa. Aí, beleza. Aí, eu fui seguindo. O Unicórnio aqui voltou e tal. Aí, eu não pedi para poder ativar. Daí, beleza. Vou trazer o outro desse aqui. Aí, beleza. Eu trouxe a Ibi. Aí, foi tipo assim, cara. Vamos ver o que vai acontecer, tá ligado? Eu tava... Eu tava assim, ó. Se ele não tirar o token, eu vou bater grande, né? Então, é um problema que ele deu. Aí, ele mandou pro cemitério pelo efeito do Orcuste. O efeito aqui foi negado, né? Eu ativei de palhaço mesmo. E, beleza. Eu sei. Opa. Tá. Passou com coisa. Mas, ele tem um efeitinho da Unicórnio aqui. Aí, eu... Beleza. Assim, ó. O que eu pensei na hora. Ok. Eu tenho um bicho grande. Ele provavelmente vai dar alvo nisso aqui com a IP. Porque, se eu bater, assim, ele vai tomar um dano absurdo. Eu acho que eu não ganhava. Né? Por mais que eu batesse aqui no spawnzinho, ele ia tomar oito mil. E ele tá com oito setecentos, né? Porque eu tinha dado vida pra ele. Aí, tinha uma Ashe, ok. Tranquilo. Mas, eu tinha, pelo menos, isso aqui, ó. Que me dava um suporte legal, ó. A preparação de cashier que tava desde o início ali do jogo me dando um up. E, também, o nascimento de cashier. Isso aqui, eu botei aqui de... Tancice na hora, tá ligado? E, aqui, o nascimento de cashier ia ficar me fazendo trazer mons de volta. E, como eu falei, aqui não aparece o tempo pra vocês. Mas, a gente fica gastando muito tempo. Então, tinha, às vezes, jogadas aqui que eu não conseguia nem terminar. Porque, o tempo tava quase acabando, né? Era eu e o cara, assim, jogando na base do tempo, tá ligado? Enfim. Aí, beleza. Fui trazendo, foi em rio. Aí, deu o efeito, né? O efeito, ali, de teimosia ali. Aí, beleza. Ele ia ativar. Beleza, ele tirou o token. Beleza. Dá pra fazer coisas, certo? Mas, ele foi meio que esperto ali. Tirar o token, porque eu ia dar um dano absurdo nele. Aí, eu... Beleza, já aproveitei pra tirar a trap. Porque a trap ali é a coisa que tava mais me incomodando. No caso, que essa partida foi dada muito pelas nossas traps, assim. Que deu essa extensão. Tanto do nascimento, quanto do preparativos. Aí, eu consegui, tipo, ir jogando. Só que, eu lembro que nessa situação, o tempo tava muito acabando. E, assim, cara, eu não vou conseguir ter tempo de pensar. Tinha 30 segundos. Eu vou bater mesmo. Eu já tava dando no limite. Eu tava assim, cara, infelizmente. Aí, enfim. Aí, fiz mais um link. Fiz um metálico. Aí, eu, assim, tipo assim, eu fiz o metálico e não é nem o principal, né? Eu podia ter feito, tipo, talvez esse. Ou até, talvez, outro aqui. Mas, eu pensei, cara, eu vou fazer esse. E tentar ver, né? Botar uma pressãozinha nele no burn. Porque ele tava ativando bastante coisa. Aí, daí, ele deu o Khaled. Bani o... Eu ia falar o nascimento que é tira, mas é o unicórnio. É que ele busca, né? O nascimento, né? Mas, enfim. Aí, ele foi dando burn, né? Beleza. Vou jogando aqui. Aí, vamos ver, vamos ver. Ele tinha o talento da tática tripla. Eu não sabia que ele tinha isso na mão. E eu tava mais tranquilo, tá ligado? Tipo, o meu campo já estava andando um pouco mais de tranquilidade, né? Então, aqui, eu já tinha banido coisa do cemitério dele. Então, aqui, eu tava assim, ó. Eu até tava meio cagado, assim. Vai que ele tem uma armadilha, uma coisa assim. Vou botar em defesa. Porque, tipo, a gente vai jogando com uma pressão, cara. E o Guilherme é pressão e saber o deck do oponente. Aí, aqui, ó. Explodir ali, daí agora... Ah, percebi. Cara, agora eu devo ganhar, tá ligado? Aí, bati. E finalizei com 2.800. E foi isso. E daí, o que aconteceu agora? Né? Que eu vou explicar pra vocês. Ganhei a primeira. E essa partida aqui foi, no caso, eu acho que uma meia hora. Até o juiz ficou, tipo, caraca, essa partida de vocês não acaba. Tá ligado? Quase foi uma partida nos 45 minutos inteiros. Aí, a gente jogou a segunda que ele ganhou. E daí, meio que... A regra do Marcelo é o seguinte. Ah, como a gente tinha empatado, a gente tinha mais uma partida que a gente tinha que disputar. Só que eram 4 turnos. Então, tipo, ganhava quem ia ter mais pontos de vida. Então, já muda muito o duelo. E vocês vão ver o que eu fiz pra ganhar essa partida aqui, ó. Foram 5 rodadas. Aí, eu fui na seleção ainda depois, beleza. Aí, eu fui começar, daí eu fiquei inacreditável. E, cara, e eu não mostrei a outra partida pra vocês, mas eu comecei com esse bicho em todas as mãos. Eu só tinha uma cópia desse, cara. Eu ficava assim, não acredito, cara. O Heisenheit, eu tenho 3, não vem. Aí, o Fenrir, não vem. Não, porque o Fenrir, que podia vir em todas, não veio. Aí, o unicórnio, cara. Enfim, um pouco troll, né? Assim, mas, às vezes, a IA do jogo, sacanagem. Eu, beleza, tomei o Max C. Falei, cara, não adianta, tá ligado? Tipo assim, aqui é questão de burn. Eu até pensei, cara, talvez eu tenha que fazer o Red Ice Planser, mas eu não conseguia chegar, tá ligado? Beleza, eu tomei o Max C. Eu fiquei, cara, inacreditável, tá ligado? Assim, mano, ferrou muito, sabe? Dei duas interações. Pelo menos eu pensei, cara, ele tá com duas casamentos. Beleza, eu já vou dar o nascimento aqui. E vamos ver aqui, ó. Cetei lá em permanência, cetei esse aqui. Não foi a melhor play do mundo, né? Foi bem prudente. Mas, assim, ah, cara, vou cancelar aqui e torcer. Como ele tá com poucas cartas na mão, eu acho que seria a decisão ideal aqui, né? Então, era uma batalha contra, tipo, quatro rodadas, né? Tipo, eu ia jogar duas, ele ia jogar duas. E daí, no caso, quem tivesse mais pontos de vida ia ganhar, né? Ou se a partida, no caso, não terminasse, né? Aí eu ia banindo as coisas dele aqui, ó. Aí ele pegou um bicho. Cara, quando ele deu esse controle... Quando ele deu esse Mind Control aqui, eu pensei, mano, ferrou. Agora ferrou. Como é que eu vou virar o jogo agora? Eu tô com uma spell, tal, assim, era top deck, tá ligado? Tipo, até daria, né, pra usar isso aqui, né? Pra reviver aqui, mas eu ia depender muito do meu top deck. Aí ele... Ah, não. Esquece, esquece. Fala, não tive esse pensamento. Tive esse pensamento agora, mas eu esqueci que ele tirou a minha carta. Ou seja, eu tava pelo top deck. Já ferrou, tá ligado? Tipo, mas pra tu ver. Cara, não desista até a última carta ser jogada, tá ligado? Frase clichê, tá ligado? Aí ele setou. Olha a situação que eu ia me encontrar. Quando ele setou, eu já imaginei que seria essa aqui, né? Porque eu tinha apanhado nas duas partidas pra ele. Eu pensei, cara, ele vai setar essa trap e tal. E daí eu pensei, cara, tô com 3 mil de vida. Eu tenho que tirar 5 mil e 100 dele, tá certo? E ele ainda tem isso aqui e isso aqui. Então, o jogo tava pra ele. Aí foi o top deck aqui que me... Enfim, que eu me senti que me consagrei nessa partida. Vamos lá. Consagrar por causa do top deck. Beleza, unicórnio. Aí eu pensei, beleza. Eu tenho essa spell aqui. Eu tenho certeza que ele tem a trap. E esse aqui é o problema, que ele vai... O xadrezinho dele de selecionar onde esse bicho vai ficar e vai travar minha carta. Vou dar essa carta aqui, escolho o monstro pra cima no campo e boto aqui atrás, né? Atrás dele aqui. Aí, beleza. Ele meio que ativou, não sei porque ele também ativou. Aí, coisou. Foi pra trás, beleza. Aí agora eu pensei. Ok, vou conseguir jogar. Vou dar essa spell aqui. Aí peguei o cast de teróis aqui. Aí ativei. Peguei o Feiri. Feiri. Vou dar o efeito. Vou buscar o Heisenheart. Pra mão. Dei o special dele. Vou remover ali. Removi um. Aí peguei e fiz o meu primeiro stick com Z aqui. O Big Eye. Aí foi aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui foi 300k, tá ligado? Eu ter feito. Porque qualquer outro que eu fizesse eu não ia conseguir ganhar. De todas as criaturas que eu ia ter aqui. Aí dei o Big Eye. Peguei o Orc. Tirei o Feiri. Peguei o Orc. Dele. E assim, bate. Não tem o que fazer. Tá ligado? Bati. Olha quanto que vai dar. Aí banhei. Tirei a Spear Mascarina. Que eu sabia que ia dar um problema isso aqui. Ele ficou com 2.900 de ataque. 3.000. E aqui eu achava que eu ia ter um problema. Só que eu tava tão nervoso na hora. Que eu esqueci que quando tu pega o monstro do Big Eye. Tu toma o controle do monstro. E essa cara não pode atacar. Só que tu não devolve o monstro. Que nem uma troca de coração. Mais de control. Então. Só que eu fiquei tão nervoso na hora que eu pensei que fosse isso. Aí eu pensei. Beleza. Vou fazer já um Zeus, né? Vou tirar o bicho do cara aqui. E fiz o Zeus já pra garantir. Tá ligado? Fiz um defesa e tal. Eu fiz até na zona errada. Eu devia ter feito mais pra cá, né? Vai que ele me dá um anime e pega o meu Zeus aqui. Mas não ia acontecer assim, né? Porque o Zeus tem um efeito rápido, né? De mandar todas as cartas do campo pro cemitério. Então eu tava relativamente... Ok, cara. Deixei ele com 100 pontos de vida. Eu fiquei assim, cara. Inacreditável a matemática. E não foi pensado, tá? Foi tipo o destino aqui. Porque se fosse outro Cast Sheer e tal. Enfim. Outras coisas do universo. Por 100. Ele teria ganhado. No caso. Porque daí era só ele finalizar o turno. E era isso, né? Aí ele foi tentando jogar. Já aproveitei, Deio, esse Cast Sheer aqui. Só que daí aqui, ó. Aqui foi um negócio de ativação. Se ele já tivesse com essa trap ativada desde a última rodada. Eu não ia conseguir dar o meu Zeus nessa hora. Porque ele ativou a trap pra invocar. Só que ainda o efeito aqui de negação não tinha se resolvido. Porque a carta não tinha terminado de resolver. Então eu tinha dado o efeito do Zeus antes. Né? Porque ele não ia conseguir dar o efeito por causa do segredo. Porque ia estar aqui na reta do Mech. Então por essa razão. Eu me salvei demais, tá ligado? Porque é que provavelmente se isso aqui tivesse ativado antes. Talvez eu teria dado até o Zeus. Pra tirar, não sei, tá ligado? Talvez uma situação dessa e tal. Mas daí eu consegui, no último caso, limpar o campo. E daí ele não teve o que fazer. Aí ele passou. E daí, tipo assim, já tinha acabado, né? A gente só tava falando. Tá, daí eu só bati e finalizei, né? Mas a vitória já era minha. Porque tinha passado as quatro rodadas. Então, enfim. Foi uma partida muito emocionante. Fran 7. Né? Fran 7, né? Se a gente estiver vendo esse vídeo aí. Valeu. Alto jogo que a gente teve aqui. Nossa, foi isso aqui, ó. 3 NQI. Esse Big Eye aqui. Eu lembro que a gente até ficou falando. Cara, 3 NQI. Mas é isso, rapaziada. Esse foi o like aqui, né? Deixa o like. Não trago esse tipo de vídeo pra vocês. Mas eu queria trazer. Porque essa foi uma partida que eu me orgulho bastante. Tá certo? Beijo no coração de vocês. Se cuidem. Um grande abraço. Cabezinho. Bye-bye. Bye-bye.